O capítulo 13 de Mateus narra a continuação do dia relatado no fim do capítulo 12, que termina com Jesus tão cercado por pessoas que a sua mãe teve dificuldade para chegar até ele. Jesus então vai até a beira da praia por causa da quantidade de pessoas e acaba tendo que entrar num barco para falar melhor à multidão que queria ouvi-lo. O verso 3 nos informa que, naquela ocasião, o mestre falou ao povo por parábolas. Apesar de já ter se utilizado de ilustrações anteriormente, lá no capítulo 7 e no capítulo 12, esta é a primeira vez que essa palavra aparece no Evangelho de Mateus. E aqui possui literalmente o sentido de comparação. A partir deste momento, as parábolas passam a ser um elemento importante nos ensinos de Cristo. Nesta ocasião, Jesus contou sete parábolas que enfatizam alguns aspectos do reino dos céus. A parábola do semeador enfatiza a recepção do reino, que é diferente em cada indivíduo. A parábola do joio representa a dualidade momentânea do reino, contendo bons e maus até a segunda vinda. As parábolas do grão de mostarda e do fermento enfatizam o rápido crescimento do reino, tanto no âmbito externo, diante da sociedade, como no âmbito individual, no coração de cada crente. As parábolas do tesouro escondido e da pérola enfatizam a preciosidade do reino, que superam todas as demais coisas, tanto para aquele que o encontra por acaso, como para aquele que o busca incessantemente. Já a parábola da rede enfatiza o caráter universal do reino, que alcança todo tipo de pessoa, independentemente de etnia, status, gênero ou qualquer outro fator. Além disso, o capítulo traz uma importante pergunta no verso 13. Por que Jesus falava por parábolas? Ellen White, em sua obra Parábolas de Jesus, comenta que Cristo também tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar e nem mesmo para compreender. Este é outro motivo porque ele lhes ensinava por parábolas. Relacionando seu ensino com cenas da vida, da experiência ou da natureza, assegurava a atenção e impressionava os corações. Mais tarde, ao olhar os objetos que lhe haviam ilustrado os ensinos, lhes viriam à lembrança as palavras do Divino Mestre. Às mentes que estavam abertas para o Espírito Santo, foi cada vez mais desdobrada a significação dos ensinos do Mestre Salvador. Mistérios eram esclarecidos e aquilo que fora difícil de compreender se tornava evidente. Por fim, o relato termina com Jesus sendo rejeitado por pessoas de sua cidade de nascimento. O verso 58 nos diz que a falta de fé deles foi impedimento para que eles pudessem receber as bênçãos que o Mestre tinha para aquele lugar. Isso também nos ensina que todos os efeitos que vimos através das parábolas e que o Reino dos Céus é capaz de realizar dependem da resposta que cada um de nós dá ao Evangelho. Hoje, amigo, é o momento de decidir receber Cristo em nosso coração. Você precisa decidir isso pela graça do Pai. Amém.